Você acha que a transformação que a gente vem enfrentando no mundo atual somente começou há um ano, um ano e meio atrás? Você acha que isso está restrito ou vai ser impactado somente aquelas empresas que estão ligadas a tecnologias e que estão mais na vanguarda do mercado? Preste atenção nesse vídeo que você vai entender um pouco mais. Olá, eu sou o Júnior Rodrigues e aqui nesse vídeo de hoje eu vou trazer um drop diário de liderança falando sobre o mundo de transformações que a gente vem enfrentando. Quando a gente olha para esse mundo de transformações, o que a gente diz falou-se bastante a respeito do termo VUCA, que ficou muito famoso nos últimos anos, mas ele é um acrônimo que já vem desde a década de 90, falando ali de um mundo volátil, que muda o tempo todo, que é incerto, que a gente não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, que ele é complexo, significa que algo que acontece no outro lado do mundo quase que impacta a gente aqui imediatamente, a gente não consegue entender bem essa interdependência, e aí entra até conceitos aqui que a gente falava muito até então, globalização, internet, que hoje já viraram algo natural para a gente. E a gente fala também da ambiguidade, a ambiguidade diz respeito a gente ter ali um ambiente onde a gente não tem uma resposta única para o nosso problema. A gente precisa saber que cada momento, cada contexto, cada situação vai requerer uma ferramenta, uma abordagem, uma solução diferente. E aí para muitos esse termo VUCA, ele já ficou um pouco para trás, e começaram a falar, principalmente há um ano, um ano e meio atrás, sobre o termo BUNNY, que fala sobre BRITAL, que é frágil, ANSIOUS, ansioso, não linear, não linear, obviamente, e incompreensível. E quando a gente olha para esse acrônimo, na verdade ele é uma releitura do que o VUCA fala. A gente está falando aqui de um mundo onde as empresas, os profissionais, eles estão em extrema fragilidade. Por quê? Porque a partir do momento em que você não consegue lidar bem com essas mudanças, não consegue se adaptar a essas mudanças, você então possui uma característica de fragilidade face a essas mudanças. Quando a gente está falando da ansiedade, diz respeito muito ali a essa questão da incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, então a gente vive nesse instinto de intensa ansiedade para saber o que vai acontecer. E também a não linearidade diz respeito a um comportamento errático, que a gente não consegue predizer, e a gente não consegue compreender como que as coisas se conectam, como que elas são interdependentes umas das outras, e claro, finalmente é incompreensível porque a gente não consegue ter uma leitura completa desse ambiente, e aí por isso a gente tem dificuldade na tomada de decisão. Mas o fato é que quando a gente olha para qualquer um desse cenário, seja VUCA, BUNNY, ou até mesmo Bright, ou outros termos que venham surgindo, na verdade o que mais importa é que a gente então tenha uma capacidade de compreender que a gente vive um inteiro caos. E quem vai conseguir se destacar nesse cenário de inteiro caos é aquele que conhece que a regra do jogo é essa, e vai ter capacidade para quebrar essa regra, que vai sair da mediocridade, da medianidade ali, e vai conseguir despontar na frente dos seus concorrentes e ganhar vantagem competitiva. E aí, você está preparado para ser esse líder? Ou liderar a sua empresa para ter essa característica? Então vem com a gente e aprenda mais nos próximos vídeos. Até breve, um abraço!